Música Desde pequenininho, são vários problemas Eu vivo a minha lei e não vivo o seu lema Não quero nem saber da sua opinião Guarda ela pra você, pra mim ser um cuzão Eu vivo a minha vida, faço o que eu fizer Eu vivo a minha lei, traz do meu pé É desse jeito que eu vivo e vou seguir Esse é o meu caminho e eu vou seguir Desde pequenininho, são vários problemas Eu vivo a minha lei e não vivo o seu lema Não quero nem saber da sua opinião Guarda ela pra você, pra mim ser um cuzão Eu vivo a minha vida, faço o que eu fizer Eu vivo a minha lei, traz do meu pé É desse jeito que eu vivo e vou seguir Esse é o meu caminho e eu vou seguir Meu nome é Fabric e eu vou persistir E eu vou seguir, eu vou até o fim Porque eu não abraço nenhuma ideia Meu nome é Fabric e eu não fico na plateia Eu sou rebelde, desde pequenininho Eu sou rebelde, desde pequenininho Eu já tava ligado, o mundo sempre era assim E pra mim não foi nada difícil Eu vou até o fim, ficou no compromisso Meu nome é Fabric e eu vou persistir E eu vou seguir, eu vou até o fim Porque eu não abraço nenhuma ideia Meu nome é Fabric e eu não fico na plateia Eu sou rebelde, desde pequenininho Eu já tava ligado, o mundo sempre era assim E pra mim não foi nada difícil Eu vou até o fim, ficou no compromisso Meu nome é Fabric e eu vou persistir E eu vou seguir, eu vou até o fim Porque eu não abraço nenhuma ideia Meu nome é Fabric e eu não fico na plateia Eu sou rebelde, desde pequenininho Eu já tava ligado, o mundo sempre era assim E pra mim não foi nada difícil Eu vou até o fim, ficou no compromisso Que ninguém, não vale o problema Eu vivo a minha lei e não vivo o seu lema Não quero nem saber da sua opinião Guarda ela pra você, pra mim ser um fuzão Eu vivo a minha vida, faço o que eu fizer Eu vivo a minha lei, traz do meu pé É desse jeito que eu vivo e vou seguir Esse é o meu caminho e eu vou seguir Desde pequenininho, são vários problemas Eu vivo a minha lei e não vivo o seu lema Não quero nem saber da sua opinião Guarda ela pra você, pra mim ser um fuzão Eu vivo a minha vida, faço o que eu fizer Eu vivo a minha lei, traz do meu pé Eu vivo a minha lei, traz do meu pé É desse jeito que eu vivo e vou seguir Esse é o meu caminho e eu vou seguir Desde pequenininho, são vários problemas Eu vivo a minha lei e não vivo o seu lema Não quero nem saber da sua opinião Guarda ela pra você, pra mim ser um fuzão Eu vivo a minha vida, faço o que eu fizer Eu vivo a minha lei, traz do meu pé É desse jeito que eu vi, é que eu te vi Esse é o meu caminho, ele não vai conseguir Te apresento, essa é a madrugada Aqui não tem coisa boa, só coisa errada Cê tá com medo, então volta pra casa Porque na noite as coisas ficam muito embaçadas Pede pra Deus, comanda sua jornada Porque sem ele você vai tomar uma paulada É muita falha, tá cheio de canalha Brother, acredita, a vida não é uma piada Te apresento, essa é a madrugada Aqui não tem coisa boa, só coisa errada Cê tá com medo, então volta pra casa Porque na noite as coisas ficam muito embaçadas Pede pra Deus, comanda sua jornada Porque sem ele você vai tomar uma paulada É muita falha, tá cheio de canalha Brother, acredita, a vida não é uma piada Presta atenção em todas as suas palavras Porque senão as coisas ficam muito complicadas Na batalha, comanda sua jornada Covardes, comanda sua jornada Covardes nos darão um reino de ouro e plata Essa é a verdade, não minha vontade Acredite se quiser, na realidade Acredite em Jesus, o grande salvador Obrigado Senhor, o meu consolador Te apresento, essa é a madrugada Aqui não tem coisa boa, só coisa errada Cê tá com medo, então volta pra casa Porque na noite as coisas ficam muito embaçadas Pede pra Deus, comanda sua jornada Porque sem ele você vai tomar uma paulada É muita falha, tá cheio de canalha Brother, acredita, a vida não é uma piada Poste atenção em todas as suas palavras Porque senão as coisas ficam muito complicadas Na batalha, com a sua espada Covardes nos darão um reino de ouro e plata Essa é a verdade, não minha vontade Acredite se quiser, na realidade Acredite em Jesus, o grande salvador Obrigado Senhor, o meu consolador Te apresento, essa é a madrugada Aqui não tem coisa boa, só coisa errada Cê tá com medo, então volta pra casa Porque na noite as coisas ficam muito embaçadas Pede pra Deus, comanda sua jornada Porque sem ele você vai tomar uma paulada É muita falha, tá cheio de canalha Brother, acredita, a vida não é uma piada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fica bem, tudo vai ficar bem Eu acredito em mim, não acredito em ninguém Tudo vai ficar bem, pode acreditar Mal vem se por um tempo, mas depois é só vergonha Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Eu acredito em mim, não acredito em ninguém Tudo vai ficar bem, pode acreditar Mal vem se por um tempo, mas depois é só vergonha Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Eu acredito em mim, não acredito em ninguém Tudo vai ficar bem, pode acreditar Mal vem se por um tempo, mas depois é só vergonha mehr da Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você vai alcançar, basta acreditar, os guerreiros vencerá Quem tem os pés no chão só quer te derrubar Pegue suas asas e comece a voar Importa as circunstâncias, você vai chegar lá Que se toda a memoria viemos para brilhar Lute, não pare de sonhar Se está nesse mundo está rápido a lutar Continue a guerrear, você vai alcançar Basta acreditar, os guerreiros vencerá Quem tem os pés no chão só quer te derrubar Pegue suas asas e comece a voar Importa as circunstâncias, você vai chegar lá Que se toda a memoria viemos para brilhar Lute, não pare de sonhar Se está nesse mundo está rápido a lutar Continue a guerrear, você vai alcançar Basta acreditar, os guerreiros vencerá Quem tem os pés no chão só quer te derrubar Pegue suas asas e comece a voar Importa as circunstâncias, você vai chegar lá Que se toda a memoria viemos para brilhar Lute, não pare de sonhar Se está nesse mundo está rápido a lutar Continue a guerrear, você vai alcançar Basta acreditar, os guerreiros vencerá Quem tem os pés no chão só quer te derrubar Pegue suas asas e comece a voar Importa as circunstâncias, você vai chegar lá Que se toda a memoria viemos para brilhar Lute, não pare de sonhar Se está nesse mundo está rápido a lutar Continue a guerrear, você vai alcançar Basta acreditar, os guerreiros vencerá Quem tem os pés no chão só quer te derrubar Pegue suas asas e comece a voar Importa as circunstâncias, você vai chegar lá Que se toda a memoria viemos para brilhar Fai a parte, as circunstâncias, você vai chegar lá Que se toda a memoria viemos para brilhar E a terceira a parte, as circunstâncias, você vai chegar lá Para que se toda a memoria viemos para brilhar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É a igualdade, respeito a todas as verdades e vaidades Na simples humildade, não tente impor a sua realidade Cristãos, muçulmanos, católicos, otários, ufólogos, gays, psicólogos, astrólogos Filosos, triplais, diversais, devido a sua cabeça, no seu psicológico Você crê assim, seja o que importa É a igualdade, respeito a todas as verdades e vaidades Na simples humildade, não tente impor a sua realidade Cristãos, muçulmanos, católicos, otários, ufólogos, gays, psicólogos, astrólogos Filosos, triplais, diversais, devido a sua cabeça, no seu psicológico Você crê assim, seja o que importa É a igualdade, respeito a todas as verdades e vaidades Na simples humildade, não tente impor a sua realidade Cristãos, muçulmanos, católicos, ufólogos, ufólogos, gays, psicólogos, astrólogos, filósofos Universais, dentro da sua cabeça, no seu psicológico Você crê assim, seja o que importa É a igualdade, respeito a todas as verdades Vaidades, na simples humildade, não tente impor a sua realidade A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti